Hoje nós estamos aqui mais para agradecer o Senhor, mas eu vou trazer um texto rápido Eu não vou delongar hoje, mas eu tenho uma palavra para te fortalecer nesse fim de ano Que todos sabem irmão, que é uma data onde os demônios são entronizados para destruir lares, famílias, vidas E você é um bem-aventurado porque você está na casa do Senhor Ao invés de estar aí nesse mundo que jaz do maligno Mas abra comigo o livro do profeta Daniel Capítulo 1, versículo de número 8 Amém? Antigo Testamento, profeta Daniel Capítulo 1, versículo de número 8 E nós faremos a leitura e também uma breve oração por esta palavra Para que o Espírito Santo mais uma vez fale conosco Os que encontraram, se possível, de pé Para fazermos menção do texto Diz assim, e Daniel assentou no seu coração Não se contaminar Só até aqui, parte amém? Então vamos repetir, um, dois, três e Assentou Diga graças a Deus Mãos dadas, vamos orar Pai Santo, nós te louvamos nessa noite Pai, eu te peço Que os teus anjos continuem passeando sobre esta casa Sobrevoando este lugar Protegendo cada alma, cada filho Que o Senhor trouxe a este lugar Deus, em nome de Jesus Que as setas malignas Que tem vindo por ordem de Satanás Contra a igreja Contra as famílias E contra o fluir Das nossas reuniões Caiam por terra Deus me usa como instrumento Ó Deus Da revelação E do ensinamento da sua palavra Edifica do altar a porta Cura, liberta Restaura Faz o teu mover Aviva Levanta o caído Senhor Opera os teus sinais É o que nós te pedimos Nos revista como as tuas armaduras espirituais Porque queremos o céu E acreditamos que o Senhor breve vem Ó Espírito Santo Nós te adoramos Os batizados do Espírito Santo Fala aquela língua agora Que Deus te deu Espírito de Deus Faz a tua obra Faz o teu querer Em nome de Jesus Se assente glorificando Aplaudindo a Ele Exaltando Você tem liberdade Para adorar o Rei dos Reis Dessa noite Amada igreja Como falei De uma forma breve Mais eficiente O que O livro em si De Daniel Nos ensina É muito precioso E muito grande Temos alguns Pormenores A respeito do profeta Que além de judeu Além de ser De linhagem nobre Era também Um jovem diferenciado Daniel Possuía características Incomuns Ou seja Atributos Que não se via Em qualquer pessoa E quando Eu vejo isso No profeta Daniel Eu entendo Que o Espírito Santo Usa-o Como modelo Para a sua igreja Como assim Bispo É o que eu falei Daniel É um modelo Para a igreja De Cristo Quem pode dizer Amém Glória a Deus Por isso Ao olhar para Daniel Nós temos que nos Identificar com ele Ou pelo menos Desejar Sermos como ele É impossível Não Por quê? Porque o segredo De Daniel Era A intimidade O respeito E o conhecimento Que ele tinha Sobre O Espírito Santo Diga assim Espírito Santo Então Na época de Daniel O Espírito Santo Operava de uma forma Mais rara Mais difícil Esporádica Já Na época Da graça Que se iniciou Com Cristo Aonde O Espírito Pode morar Em todo Aquele Que crê No Senhor Não Exclusivamente Sobre alguns Profetas E sacerdotes Mas sobre Todo aquele Que invocasse Porque o profeta Joel disse Que todo aquele Que invocar O Senhor Será Salvo Salvação É novo Nascimento É o Espírito De Deus Entrar dentro De você E te guiar Até você Chegar no céu Então Para nós É um alvo Possível Ser Como Daniel Ter a semelhança Deste jovem Que é chamado De sábio Que é chamado De amigo De Deus Que é chamado Como aquele Que era detentor Ou possuidor Do Espírito Da sabedoria Então Quando uma igreja Tem uma comunhão Com o Espírito Santo Isso Vai além De falar em língua De pular E de rodar Porque o Espírito Santo Se manifesta Através do fruto O fruto É o requisito Do Espírito Para a salvação Dons São complementos Eu posso ter Dons espirituais Como O que eu estou usando Agora Da pregação Da palavra Você pode ter O dom Do louvor Ou outras coisas Mas se você Não tiver o fruto Você não herda O céu Porque dom Não salva Ninguém Jesus mesmo Disse Que alguns Iriam dizer Naquele grande dia Preguei Profetizei Em teu nome Mas Jesus Diria uma palavra dura Apartai-nos de mim Vós Que praticaste A iniquidade Então ser cheio Do Espírito Santo É muito mais Do que ter dom Do que ter carismas Ser cheio Do Espírito Santo É ter amor De Deus É saber exercer A benignidade A bondade A mansidão O domínio próprio O gozo O fé E as outras mais Então Daniel É o modelo Que nós temos Para a gente seguir Por quê? Porque o texto Vai dizer bem claro Daniel Assentou Em outras palavras Ele propôs Ele decidiu Aonde? Em seu coração Não se contaminar Oh meu Deus Como isto aqui é profundo A primeira coisa Característica De quem tem O Espírito de Deus Não é passivo Não é omisso Ele tem Proatividade O que é isso? Ele age Ele faz alguma coisa O crente chegou na igreja Aceitou Jesus Não tem nem dois meses Viu que a igreja Está precisando de ficar limpa Ele vai lá Pega a vassoura e limpa Ele viu que ele tem que ser Alguém na casa de Deus Ele mesmo decide fazer Jejum de 21 De 40 Ele tem iniciativa Ele propõe Se antes Ele andava nas festinhas Com a família Bebia aquele vinho Ele decide Agora não A partir de hoje É diferente Eu vou propor Um estilo de vida melhor A igreja tem que propor Atitudes Que a defina como Propriedade de Deus Então Ninguém chegou em Daniel Isso aqui é muito simples E falou Daniel Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Eu sei que Que a gente precisa De conselhos Mas o texto diz Que Daniel Por vontade própria Decidiu Em seu coração Não se contaminar Não precisou de empurrão Não precisou de empurrão Daquilo ou outro Ele mesmo decidiu E ele propôs em seu coração Igreja Tem um segredo muito grande Que está no coração Davi Davi um dos homens Guarda o coração Que quando o diabo vem falando No ouvido Para você dar lugar A inveja A facção A contenda A carne O pecado Essas palavras Não descem Ao teu coração Porque você Guarda Você propõe No coração Um estilo De vida Que agrada A Deus O teu coração Tem que ser A caixa Que guarda A palavra De Deus O segredo É ter um coração Determinado A obedecer A Deus Daniel Estava passando Um momento difícil Isso aqui Já é jargão Para alguns crentes Para você Ficar esperto Para não perder A sua bênção Daniel Estava em casa De linhagem Real Vestia do melhor Comia do melhor A sua cidade Foi invadida Seus coterrâneos Morreram Alguns E outros Foram levados Como ele Para uma terra De dor O templo Que ele adorava E amava Adorar E fazer sacrifício A Deus Havia sido Destruído Daniel Poderia ter Todos os motivos Para desviar Para desistir Do seu chamado Mas o texto Não mostra isso Deus mostra O mesmo Daniel O mesmo No tempo De paz É o mesmo No tempo Da perca E da luta Tem gente Que está Baixando a arma Eu vou falar Deus Deus alistou Na guerra Deu escudo Deu espada Deu armadura Falou Vai para a consagração Paga preço Vai evangelizar Vem para o ensino Aí acontece alguma coisa Ele para Chegou a família De outro estado Do fim do ano Ele larga as armas Teve neném Não Agora eu tive neném Agora É o meu bezerrinho Joga a arma No chão Da corada Canabi Oce A palavra De Deus Nos diz Que nós devemos Ser firmes E constantes Na obra Do Senhor Não interessa O que aconteça Firme E constante É como Devemos Estar Na nossa Chamada Aconteceu Diversas Coisas Daniel Continuou O mesmo Orando Três vezes Ao dia Se separando Propondo Não se Contaminar Lendo Bíblia Orando Pagando Preços Não dá Para orar No templo Mas eu oro Aqui dentro De casa E aí O texto Que é o que Eu estou Enfatizando É essa Decisão Que você tem Que ter No seu coração De não Se contaminar Por quê? Porque a Contaminação Está ao nosso Redor Então o diabo Não vai pedir Licença Para tentar Te destruir Ele vai Vim Então você Que tem Que estar Decidido A não Ceder A não Cair A não Se contaminar E o que Eu acho Interessante Eu falei Que Daniel Longe de Casa Sem poder Ir ao Templo Em momento De perca Dificuldade No meio De ímpios Nação Pagã Centro Da idolatria Babilônia Que esse Lá fosse Bom Deus Não tinha Tirado Abraão De lá Que Abraão Veio Da Babilônia E ele Está Num local Rodeado De pessoas Que não Eram exemplos E ele Se manteve Exemplo Já deu Para dar glória Aí Não precisa Nem explanar Porque o segredo Não é o lugar O segredo É você Se você É fonte De água Viva Se você É um temente A Deus Aonde você Estiver Você Continuará Fazendo A diferença E o que Eu acho Interessante O mundo Nunca vai Deixar De oferecer Os seus Pratos Lembra No início Da nossa fé A gente Era novo Na fé A gente Ia para o monte Orar Até hoje Quando dá Vai Mas a gente Orar Para as Consagrações Aí Deus Tomava Os profetas De Deus E falava O que Para a gente Quem lembra Dessa época Vigia Olha esse Prato Do inimigo Que tem uma geração Nova Eu não sei se mudou Que na nossa época Era Jesus Cavaleiro do céu Agora é o menino Rodar Mas muda Mas é dentro Do mesmo contexto Mas na nossa época Falava muito isso Olha esse prato Do inimigo Sabe aonde Daniel Começou mostrando Quem ele era Quando o prato Chegou na mesa Na hora da comida Ele falou Não vou comer Do banquete do rei Não Comida Sacrificada A ídolo Tem festa Depois da comida As pessoas Vão fazer orgias Prostituir Vinho Dá não Aí o Anuco Falou Se você não comer Vai ficar complicado Para mim Porque eu tenho Uma ordem do rei Aí ele falou Não Anuco Faz o seguinte Me dá legumes Conta dez dias aí Olha quem está comendo Eita Passando Passando os dias Olha para quem come Do que o rei oferece E olha para mim Se é que você está Preocupado De eu ficar doente Com o semblante Amarelo Anêmico Raquítico E se eu não estiver melhor Mais forte E mais formoso Do que os que comem Do banquete Eu como esse banquete Crente tem que saber Que o que Deus oferece É melhor Do que o que o mundo Oferece Tem que saber Não pode ficar em cima Do muro Tem que saber Dizer não Vai ser oferecido Vai ser colocado Diante dos teus olhos O mal Mas é com você Dizer não Porque se você aceitar O diabo empurra A goela abaixo Postura E ele vai dizer Não Nem para a comida Nem para o vinho Por que aconteceu isso? Isso é uma tipologia Para mim Para você Estou terminando Porque o prato O banquete É nada mais Uma retratação Do mundo espiritual Porque mesa É aliança Então tem uma igreja Em apocalipse Que Jesus está triste Com ela Porque tolera E ceda Com Jezabel Aliança Come do que ela oferece O pecado A mesa É simbólica Deus está falando Não se alimente Do que o mundo Oferece Isso aqui É tão tremendo Porque João 6 55 Olha como é que Daniel Tinha uma visão elevada Jesus estava Entre os homens Deus Manifesta Em forma corpórea Em carne E aí ele vai dizer Para os seus discípulos E para alguns O meu corpo Jesus dizendo É verdadeiramente Cor Vida Que corpo é esse Pastor O braço dele A orelha Que tem que tirar um pedacinho E comer Qual é o corpo Místico de Jesus A igreja Ele está dizendo Quem senta na minha mesa Para aprender A minha palavra Para receber Os meus mandamentos Está comendo O melhor alimento Que você pode comer Aqui você está comendo Você está alimentando Não é o corpo físico Que é passageiro Não 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 é essa carne Que vai ser comida Se o arrebatamento Não chegar É o alimento Da sua essência Em pessoa É o alimento Da sua alma faminta O mundo não pode Alimentar Essa alma vazia Só a palavra Só a graça Do eterno Levanta a mão E adora a Deus Nós estamos diante De um banquete Aqui Para que beber vinho Da ira e da contenda Se Jesus disse O meu sangue É verdadeiramente bebida Nesse fim de ano O crente não quer saber De vinho Quer saber Do sangue de Jesus Sabe por quê? Porque na hora Que o demônio Bate na porta Para entrar Só o sangue De Jesus É que repreende ele E bota ele Por terra Agaço Você tem que escolher O que você come De que você quer se alimentar Quer alimentar Essa carne O fim dela É corrupção Morte eterna Mas se quer alimentar A alma e o espírito Você vai ter vida E vida eterna Daniel fez essa escolha O meu alimento É a presença de Deus É a vontade de Deus É dizer não Para o mundo É ser diferente Da maioria Temos que ter uma escolha Ou você se alimenta Do que o mundo dá Ou do que Deus dá Mas dos dois Não tem como E terminando o texto Toda escolha correta Tem uma recompensa Diga a glória a Deus Toda ação Tem uma reação Toda escolha Se ela não for certa Tem uma consequência E o que eu quero dizer Aqui para você Quando você come Do que o mundo oferece A consequência é ruim Comer Do pecado Do desânimo Da mentira Da falta de fé Tudo que você comer Que o mundo oferece Você vai morrendo Mas quando você come Do que Deus dá Mas diz não Para o que o mundo dá Deus tem recompensa Esse Deus é maravilhoso Deus não chama ninguém Para deixar desamparado Deus tem prêmio Deus tem honra Deus tem surpresa Presente Para quem escolhe A mesa dele Eu vou correr Vamos lá Primeiro Daniel recebeu Conhecimento Diga a glória a Deus Daniel recebeu Inteligência Para quem fica pensando Que o negócio A vida É só ter coisas materiais Está enganado Tem valores Que só Deus Pode nos dar E tem situações Na nossa vida Que o dinheiro O carro O casamento Não vai te ajudar Mas o que Deus dá Vai Porque quando você precisar O conhecimento Vai te levar além Vai te livrar Da vida Da morte Do caminho Dos tolos A inteligência A sabedoria O que que é A diferença Entre esses três Conhecimento Inteligência E sabedoria Sabedoria Vem de Deus É Deus que dá Eu posso ser um analfabeto E ter a sabedoria De Deus Está entendendo Inteligência Um dom de Deus Para o mundo físico Em relação As coisas naturais Para que você se destaque E conhecimento É adquirido É agregado Quando você busca E aí você Como Daniel Pode receber Entendimento De visões E sonhos Pensa numa coisa Boa Tem gente que tem sonho Sabe que o sonho Perturbou É algo espiritual Mas Não entende Nada Fica um Dois Três dias Esse sonho Me deixou Preocupado Não sei De onde Veio Não sei Se é Deus Querendo me mostrar Algo E não entende Mas aquele Que se alimenta De Deus Que vai agregando Intimidade com Deus Até os mistérios Que os homens Não entendem Deus Faz ele Entender Todos os outros jovens Tinham conhecimento Inteligência E sabedoria Que acompanhavam Daniel Sadraque, Mesaque E Abidinego Azarias, Misael E Ananias Mas Daniel Porque se esforçou Em comer mesmo Muito de Deus Eita Lembra aquele tempo Que você tinha fome De Bíblia irmão Fome de orar Cadê esse tempo Meu filho Volta pra ele Porque Deus Quer te dar Coisas boas Deus quer Te fazer Alcançar Coisas Que pessoas Não alcançaram E ele Além de ter O que os outros Tinham Ele ainda Tinha entendimento De visões E sonhos O rei Sonhou A estátua Ninguém Entendeu nada Aí Por todo mundo Ameaçado De morte E olha Que eles Ouviram O sonho E não Conseguiram Interpretar Eita Está vendo Que o mundo Perde Para Deus Então para que Para o mundo Quem era do mundo O rei contou Um sonho E falou O que significa Isso Os sábios Passaram a vida Todas estudando Astrologia Mitologia Ocultismo Todas as ciências Mundanas E disseram Eu não sei Sinto muito Mas a gente Não consegue interpretar Aí chega um E falou O seguinte Eu tenho Tanta interpretação Como sei O que você sonhou Eu vou deixar você Adorar a Deus Porque esse espírito Está disponível Nesse lugar Quem quer agora Pera Adora a Deus Adora a Deus Porque eu recebo No altar Recebo a bispovânia E entendimento Divisão E sonho Para que você Não caia Nas ciladas Do diabo E cala essa Levanta a igreja agora E adora Para receber Quem quer pega 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 Eu vim ministrar Valores do céu Hoje não tem aliança Carro não Talvez depois Agora é o som de Deus É poder do espírito Vai recebendo Vai recebendo Vai recebendo É o espírito santo Que não vai deixar você cair No prato do inimigo Oh Aleluia De pé adorando a Deus Aleluia Orava Lava 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 Sai Libera adoração A ele Essa noite é pra isso É pra você dizer Deus Este aqui Eu quero comer Do que o Senhor Oferece Eu quero estar Na tua mesa Eu quero O teu espírito Sobre a minha vida E esse espírito Está aqui Receba 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 Oh meu Deus Eu tenho saudade Jesus Eu tenho saudade Jesus O tempo que a gente Queria essas coisas Traz de volta Esse sentimento Nossa geração Das nossas famílias A riqueza Do teu espírito Ah Espírito Santo Obrigado Estamos encerrando Mais um ano E com tudo Que passamos O Senhor Ainda fala Com a gente O Senhor Ainda usa Profeta O Senhor Ainda tem Os céus Emanescentes Oh Espírito Santo Que em 2019 O Senhor Levante Mais Mais Como a Bispa Como este altar Que tem sede Da tua presença Que gosta Desse fogo Que gosta Dessa união Dessa simplicidade Daquilo que é oferecido Na mesa Na tua mesa Senhor Queremos comer Na tua mesa Queremos nos alimentar Da tua palavra Não queremos Alta ajuda Fábula Judaísmo Queremos o Evangelho Verdadeiro E simples Que nos salva Que nos fortalece Oh meu Deus Nos ajuda É um clamor Amarmos Oh Senhor Aquilo que o Senhor Nos deu Amar a chamada Amar a nossa Congregação Amar os Nossos obreiros Nossos irmãos Amar a oportunidade Porque éramos Para estar Mortos Mas estamos Vivos Obrigado Deus O Senhor Tem nos alimentado De uma forma Especial Obrigado Jesus Obrigado Jesus Agradeça A Ele Nessa noite É com você Meu querido Com todas as dificuldades Deu certo Com todas as lutas Deus cuidou A gente está vestindo A gente está vestindo Está comendo Deus tem livrado Irmãos Deus tem nos alimentado Quantas vezes Em momentos de opressões De indecisões O Senhor O Senhor tem nos dirigido O Senhor tem nos liberado Uma palavra de conforto Tem se revelado A nós Tem saciado A nossa alma Faminta Agradeça a Deus Obrigado 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 Essa noite De domingo Obrigado Deus Eu estou falando Para pessoas aqui Coma na mesa Não saia da mesa Não Eu vou falar Porque Deus está mandando Este teto Deus está falando Para ti Se levanta Não deixa a bênção De Deus Ser o motivo De você largar Deus Não Sua família Está exposta E você está deixando Porque você sabe Que Deus te mandou fazer Abre o teu coração Pega as armas E volta O Espírito de Deus Está dando livramento A alguns jovens Aqui Livramentos Para que eles Não permanecessem Em 2019 Na presença De Deus O prato Já estava preparado No diabo E Satanás Disse Vai cair Vai cair De boca Mas pela misericórdia Que eu sou o menor Que está aqui Deus está me usando Para dizer Para você Que você não vai cair Nesse laço O segredo Está em você O diabo Não pode Te prender Em cativeiro Nenhum Você é livre Você é livre Para adorar Para viver As promessas De Deus E ninguém Pode Te parar Deus está guardando Famílias Aqui Casamentos Obrigado Obrigado Vocês dois estão Aqui a frente Eu vinha Muitas ondas Quando eu vi As ondas Eu entendi O que Deus Estava me mostrando Aqui no altar Vocês estão Enfrentando Gigantes Estão enfrentando Oposições Porque Deus Está colocando Vocês numa terra Nova Em algo novo Mas eu via Um sopro Racalava Sábia Abrindo as águas E uma voz Dizia Pisarás Na promessa Que eu fiz E o homem Não vai impedir A promessa É minha Eu entreguei Nas vossas mãos Segura a vitória Segura e vai Porque eu ajudo Fecho três bocas Tagando Coraz Subebre Naia Contra a tua vida Homem Ricalai Tampo os vossos Ouvidos Para a voz Da confusão Porque só A minha voz Rabou Rassai É que entrará Em vossos corações E é nela Que eu estou Dirigindo Vós O Jeová Gire da provisão Que nunca deixou Faltar Está na tua vida Homem Está na tua vida Mulher Terminante O Drecor O Té De Romachou Que brinhou Sarabalaia Em 2019 Tenho surpresa Para louvor Do meu nome Diz o Senhor Rabassai O macho Na terra Porque Tem gente Que critica Mas não quiseram Fazer Não disseram Eis-me aqui E quando eu levanto Não adianta Querer atrapalhar Não adianta Porque quando não quer Eu pego quem quer E te digo assim Vou tocar em vidas Abranai Assai E vou mover Conforme Conforme eu falei Convosco Em oração Não falo mais Porque é mistério De calabaia Em nome De Jesus A igreja adora E aí